Tem como jogar contra as bots, só para a gente aprever? Então, eu queria pegar o jeito pelo menos de atacar. Conhecer o mapa, né? Conhecer o mapa. Boa. Comcento. Olha, eles colocam o nome, o nome da pessoa como o nome da pessoa. Opa. Partido. Será que é bom? Vence, não deixe seus inimigos plantar a bomba. Pera aí. Também não sei, cara. Comprei mais um bala só. Comprar. Vim bora. Vamos para B, para B, para B. Só ficar, qual que é o esquema? Ah, tem o cara lá. Quem que fez isso? Não sei, cara. Alguma passiva de algum... Olha aqui, olha aqui, o cara... O cara, vem aqui. Qual que? Agacha mesmo? C, C. Tem gente lá. Tem, vou dar uma avançada aqui, para ver. Estou indo com você. Direito o barulho. Uh, primeiro já foi. Não, deixa essa... Finalizei. Eu ganhei algum ponto também. Bora, 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 corre com a... Bomba é ativa. Find it and defuse it. Ah, a gente coloca a bomba, bora. Estou descobriando aí. Eu perdi das. Ah, eu caí. Nossa, dois? Costa? Dois, dois para pegar. Os caras estão com a arma mó boa já. Vai, vai. Puxa. A direita. Esquerda. Nossa, não tem como. Daí, costa. A minha arma mó fraca, mano. Pois é? Metralhadorzinha de mão. Tem, tem sim. Dez mesmo. Nossa. E aí, pra agora? Bora, pra. Tá, tinha uma entrada aqui, ó. Tô de ser um mapa. Então, cara. Tô na B, ficar ninho. O que é que faz na B aqui? Hã? Tô na B aqui, mas o que faz aqui? Tá, foi. Tá, cara. O cara tá com a arma muito boa, mano. Que isso? Deu dois tiros, cara. Nossa. Ah, é verdade. O cara tá com quase na metade de vida. Então, o cara é muito boa, mano. O cara matou todo mundo. Cara, ah, é melhor pra defender se não faz. Isso é, mano. Tá. O cara vindo. Vindo pela esquerda. Ah, como o cara me viu? Mentira. Não tem como. Já te matou? Já? Corri. Matei, matei. O que é que você expectou? Não tem como matei na metade. Bombe ativa. Find it and defuse it. O cara colocou na arra. Você tem um desequilibrado. Não. Esse cara é isso. O que quer dizer? Tá louco. Deixa eu finalizar. Mas, matei um. Devei um aqui nesse. Nossa o cara não olhou É a nossa primeira, não tem problema Ah, por nós fica com a arma, né Eu vou na A de novo, cara É um P7 agora Vou na A com você aqui, tá Vou na A e eu tô ligado onde o cara... Olha lá, os cara caindo lá, dois NA, viu Dois NA e dois AP Dá pra ver os cara caindo Vou colocar dois NA Já vou jogar na A Espera aí Tá na frente, aham Tente Já tá ruim, ó Tá bem a vida Meu Deus, me dá direito aqui Bom, a vida é, tem que olhar que ele vai entrar lá Entrou, entrou Dá uma olhada aqui Entrou aí Olha o cara aqui, aqui, aqui Ai, caiu Ah, putz, eu abri pro direito O cara veio na esquerda Ah, eu tive que avançar Tem a outra, nas suas costas É, então Eu vi o barulho dela Ai, caraca, mano Tá, que bom Claro, isso é porra Fazer a mesma coisa Foi tudo na A, parece, agora Na B, quer dizer Na B? Eu vi bastante indo na B, parece Oh, cara, quem? Boa Na B, na B Era um Então o resto foi tudo na B, eu acho Tá, tamo indo na costa O inimigo Os inimigos plantaram a bomba Stop them Ai, morri na granada Ai, morri O cara tá com uma doce Não Ah, mano, me ergue aqui, sou burro Nossa, mano Eu spotei o cara pra ele e ele morreu Nosso time tá com doce? Não, esse cara aqui matou todo mundo E aí, A de novo? É, vou fazer a mesma coisa Ó, eles tão Ó, dois A Dois A e dois B Dois A, dois B Ó, eles tão vindo na esquerda ou na direita Ah, matei o chefão aqui Pronto, sério Matei o chefão Ah, vou botar aqui Ah, só protege é bobo Eu morri Eu morri Eu morri Que isso Mas eu morri porque eu não vi ele Eu vou levantar você Calma aí, calma aí, calma aí Fica aí, fica aí Fica aí Me mataram Bem na hora Granada, não tem? Granada, não tem? Boa Grascou O cara do nosso time pegar ele Ó, tem arma no chão Ai, ai Puta Não enganou Granada Mentira A bomba tá com a gente Pra segurar Tá aqui, tá aqui Há, boa 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 Toma Boa 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 Com a gente o cara que é aquele jogou bem para caramba esse cara aqui estou com dois pontos na nossa francha o dois pontos praticamente nossa primeira rodada e foi com a cura então ele tem uma 12 eu fiz que que eu estou com uma pista ai essa arma que eu quero agora é só pistola vou melhorar minha pistola aqui o meu revolver na verdade na beijo a né tá mais perto do que qual é a 2 3 2 2 2 2 2 2 eu acho que não vai dar tempo cuidado atrás de você para 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 atrás de você e aí o cara tá maluco eu não sei muito a nossa que é o dois aqui agora que eu jogo fechou já não adianta a primeira parte deu nossa eu mostrei para caramba eu caí também de primeira e aí e aí e aí eu vou pegar uma dúvida que eu não vou para cima e os caras já marcaram né nossa eu quero que 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 eu e a mãe depois seu mapa não e aí o escano tá na costa para galera possa morrer mas nossa não conheço mapa né cara eu tava nas costas eles da presença de espação e aí e aí Ah, já era, fechou, já era. Nossa. Eu não perdi de zero, pelo menos. É. Tem um do nosso vivo ainda. Ei. Tô fazendo o que ainda? 30 segundos. Entrega, né? Entrega, né? Entrega, né? Eu vou carregando, né? Nossa. Regulam mó demais. Tá todo viciado, ó. Podia ser regulado, né? É. Caramba. Caramba. Fazendo nada. Batei três ainda. Ó, Vika. Batei três. Vika. 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 Vika.